A CIDADE NO BRASIL 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 AINDA ESTA INTEIRO? Mitchell, a porta! Espanhol Média, os norte-coreanos invadiram a cidade e estão indo para a sua posição. Cuidado com a equipe de incêndio em sua área. Entendido. Fiquem de olhos abertos. Cuidado! Troca. Ok. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe Demo-1. Sim, senhor. Alô, criançada! Seis cash-crack! Olha eu aqui, travês! É nóis! É nóis, vovô! Estamos de volta nos vortamentos dos trabalhos. E vamos nós, de volta ao YouTube. É nóis! Com as nossas gameplays. Eu e o meu netinho Chico Tripa. Chico Tripa, cumprimenta a criançada e moleque. E aí, criançada! Estamos de volta! Então, vamo lá, Chico Tripa. É nóis, de volta, através aqui, de volta nos vortamentos dos trabalhos, nos YouTubers. É nóis, vovô! É nóis, vovô! Vamos lá, vamo ver o que que vai dar aqui essa merda. Tá vago! Opa! Olha o inimigo, vovô! Agacha! Inimigo! Contato! Inimigo, vovô! Oh! Acerta o cara lá, Chico Tripa. Cobertura, Chico Tripa! Cobertura! Eu sei, vovô! Eu sei, vovô! Aí, moleque! É nóis que tá! É nóis! Olha! O cara apareceu do nada aqui, véi! De uma vez, né, vovô? Tava aqui, ó! Aonde? Ai, que calorão, né, criançada? Tá demais, né, vovô? Temos uma queda deste lado. Hã? Tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. E agora, vovô? Todos preparamos propulsores. Hã? Lembrem-se! Controlem a sua queda com pequenos. Olha que doido! Caramba! Lá, Chico Tripa! Eu vi, vovô! Hã? Eu vi! Vai, Chico Tripa! Eu? Vai! Tchananá! Vovô! Aí, moleque! Agora é vovô! Vem, vovô! Vai! Opa! 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 Hã? Aí, vovô! É nóis! É nóis, Chico Tripa! É nóis, vovô! É nóis! É nóis que tá! É nóis que tá! Que isso aqui, hein? Hã? Já tão de fora! Que que é essa aí, véi? Que merda que é essa aí? Tão do lado de fora, vovô! Ó... Opa! É amiguinho? É amiguinho? É amiguinho, vovô! Chico Tripa! Esse aqui é o novo Robocop! Hã? É o Robocop Day! É nóis! Vambora que nós temos que prosseguir aqui! Vambora! Vambora! É nóis! Vambora! Que que é? Pelo tal média! Tá do centésima a vigésima a sétima! Oferecendo assistência para a equipe demo 1! Eles já partiram! Assim que vocês tivessem explodido! Qual é a posição deles? Dois quilômetros noroeste, no setor 775! Ah, eu pensei que você ia querer caçar problema aqui comigo! Ah, que que que? Respeita as divisas, rapaz! Calma, vovô! Calma! Vambora! Vambora, Chico Tripa! Chico Tripa! Vambora! Peraí, eu to mirando! Vambora! Tô indo, vovô! Vambora! Oh, louco! Que merda que é essa aí, hein, Chico Tripa? É um espaçonade! Caramba! É espaçonade! Oh, louco! Vambora! Vambora, vovô! É nóis! Vambora! Vambora, vovô! Vambora, vovô! Opa! Oh, inimigo, vovô! Oh, inimigo! Peraí, Chico Tripa! Cobertura! Lado esquerdo e eu do lado direito! Vovô do lado direito! Tá bom, vovô! Só reclama demais! Vamos jogar aí o joguinho! Pega o cara aí, velho! Pega o cara aí! Peraí, vovô! Só tá cramão demais! Vambora, vambora! Só tá cramão demais! Que isso aqui! Que isso aí? Porra que é essa aí, velho? É, já peia, vovô! Corre, vovô! Corre, vovô! Entra aqui, Chico Tripa! Vai, vai! Entra aí, vovô! Entra aí, vovô! Eu já tô aqui, caramba! Peraí! Tá aí, vovô! Vambora, Chico Tripa! Vambora, Chico Tripa! É nóis, vovô! Vambora, carregado! Dispare! Ó, agora vovô! Vai, 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 vai! É o trabalho de soldado! Por favor! Tá bom enxame de abeia aqui, hein? Chico Tripa! Hehehehe! Hehehehe! Ah, que que é? Que que é? Hã? Impulso? É, vovô! Que diabo que é impulso? Vambora, você pega impulso aí! E pula! É, vovô! Vai, 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 vai! Ah, entendi duas vezes! Aí sim! Ah, louco! De novo! Vai! Oh, louco! É nóis, Chico Tripa! Ó! É nóis, vovô! É nóis! É inimigo? Nói é amigo! Nói é amigo! Bora! É amiguinho, Chico Tripa! É amiguinho! É amiguinho! É amiguinho, Chico... Mas de novo! Vamo fazer de novo! Vem vovô aqui, ó! Vai! Oh, louco! Hehehehe! É nóis, vovô! Vambora, netinho Chico Tripa! É nóis! É nóis! É nóis! Os Miodos e Youtube! É nóis! Os Miodos e Youtube, vovô! Tira ali! Inimigos descendo! Ó! Lá em cima, vovô! Lá em cima! Pega, Chico Tripa! Pega lá! Chico Tripa! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Que eu tô aqui também! Pera aí! Tá descendo um monte lá, vovô! Lá em cima! Opa! Pronto! Já morreu aqui, Chico Tripa! Você ainda tá aí ainda, velho! Caramba! Os caras aí, velho! Chico Tripa! O que que é, vovô? Eu tô tentando aqui ajudar o senhor aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Caramba, velho! Tem muito lá, ó! Vou jogar uma granada aqui! Ah! Agora eu tô mostrando onde é que cê está! A posição de lá, vovô! Acabou! Chico Tripa! Vambora! Vambora! Vamo exterminar todos eles aqui, vovô! Vambora! É pra cê morrer! É nóis! É pra cê morrer! É pra cê morrer! Vai vovô! Vai vovô! Vai vovô! Tem um aqui em cima aqui! Vai em cima! Vai em cima! Ó lá vovô! Ai em aba! Aí em cima! Vambora! 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 É nóis! Vambora! 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 Vambora!! Vamo de novo! De novo! Vai lá Chico Tripa! Cê é o primero! Vai! Agora eu? Nó! Não vou não! Vai! Vai! É eu. É. Vai. Vovô. Agora é o senhor vovô. Vem. Opa. É isso rapaz. É nóis. É a experiência ó. Vai vovô. Ó ó. Vambora Chico tripa. É nóis. É nóis. Oh. Deixa ele lá vovô. Vambora. 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 Nosso primeiro episódio aí. Precisamos achar equipe demo. Vixe vovô. Vixe vovô. O que é isso aí? É um vante. É um vante. É um vante vovô. É. Vamos ter que atravessar esse buraco para chegar ao distrito comercial. Então vá mais. Vambora. Vambora né vovô. Pula vovô. Pra cair aqui embaixo. Isso. Ó. Equipe demo. Claro sim vovô. Câmbio. Câmbio. Câmbio ó. Chico tripa. Qual é a sua posição aí? Vovô eu tô aqui ó. Do lado do senhor. Passei na frente agora. Não tá. Fica pertinho aqui do vovô. Com vovô pra trás. O vovô pra trás. O vovô pra trás. Pra trás de nada seu cabelo. Vai dando like aí criançada. Like favorita aí no vídeo. É. É nós que tá de volta nos vortamentos dos trabalhos. Ajuda a nós criançada. Opa. 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 Ó inimigo. 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 Ó os inimigos. Caramba tem um reguacinho. Que porra que é essa? Os mosquitinho que voa vovô. Ó Chico tripa. Pega. Pega. Eu tô pegando. Eu tô pegando dos lados aqui ó. Pega. Pega. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Para de jogar granada aí. Aí vovô. Filho de uma égua. Para de ficar jogando essa merda aí. Carai. Vovô. É nós Chico tripa. Vambora. 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 Cadê o like? Vamos dando like aí o favorito. Pra ajudar a divulgar aí o nosso trabalho. É mesmo. Pra nós ficar famosos nos youtubers. É nóis. É nóis. É nóis. Vai vovô. Hum. Entregou todo mundo ó. Ó lá Chico tripa. Ó lá vovô. Pega Chico tripa. Pega. Só no headshot. No headshot. Opa. Aí vovô. Aí vovô. Aí vovô. Ainda tem um bocó aqui. Aí vovô. Caramba. É nóis. É nóis. Ó vamos lá criançada. Vai dando like aí. Favoritando o nosso vídeo. Pra modo de ajudar a divulgar aí o nosso canal. Vai ficar famoso. Ahn. Hein. É nóis. É nóis. É nóis vovô. É nóis. Que que é? É nóis. Não podemos fazer nada por eles agora. Ixi. Vi agora hein véi. Que que foi vovô. Na cojima aqui ó. Que isso aí. Vambora. Vambora. Vamos abrir. Tô abrindo aqui. A cobertura aí. Cobertura. Tô aqui. Tô aqui já. Eu tô aqui. Opa. 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 Cuidado com o fogo azul. Amigo. É amigo. É amigo. Estamos transportando o VIP. Como está o clima no sul? É uma bagunça. Mas faço pegada do meu leste. Copiado. Boa sorte. Vamos indo. É amiguinho Chico Trepa. É amiguinho. Eu sei. Eu sei vovô. É amiguinho. A nossa campanha. Vambora. Olha lá a boca. Olha lá a boca. Que isso aí vovô. Carma vovô. Está poluziando. Conversando. É estratégia. Elimine-os. Vamos eliminar. Vambora. Vamo pro pau. Vamo pro pau. Vamo pro pau. É nóis vovô. Mata. 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 Mata Chico Trepa. Pega lá do lado esquerdo lá Chico Trepa. Eu já tô aqui. Seu velho já não. Inventa moda aí não. Não tô inventando moda não vovô. É nóis. É nóis. Matando todo mundo. Vambora. 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 É nóis. É nóis. É nóis. É vovô. Opa. É vovô. Vocês tão escondida aí né cambada. É um cambada de vagabundo né vovô. Cadê você Chico Trepa. Qual é a sua posição. Tô aqui perto do Fusquinha que vermelho tem aqui ó. Tá vendo aí o Fusquinha. Eu tô aqui perto vovô. Isso aqui é amiguinho. É amiguinho. Isso aí é amiguinho. Caramba. Por que que não funcionou aqui no. A facada aqui velho. Bora. Tem alguém me atirando. Respeita as divisa. Hehehehe. Pode acertar vovô. Agacha. 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 Agachadinha. Hehehehe. Pronto. É nóis. Quem é que tá me atirando aí velho. Enriba vovô. Mata os cara aí velho. Enriba vovô. Enriba. Na janela. Na janela. Calma aí pra você aí ó. Matou o cara lá ó. É vovô. Tô ajudando daqui de baixo hein. Ainda tem outro ali. Tem o último lá vovô. Impossível. Tem mais dois ainda vovô. Vão matar eles todos aqui ó. Chico trepa. Tô tentando. Tô tentando. Aí vovô. Eu tô vendo velho. Contato. Mais duas horas. Acabou. Acabou. Você tem que descer pra cá agora vovô. Desce daí maca. Desce pra cá agora vovô. Tô com duas armas boas aqui. Vamos pular aqui. Aí vovô. Bora. Ajuda. Ajuda. Tô ajudando. Tô ajudando. Opa. Vambora vovô. Sabemos aqui ó. Vamos abastecer aqui as nossas armas Chico trepa. Eu já abasteci vovô. Acabei de abastecer. Aí moleque. Olha o headshot. Olha o vovô dando headshot Chico trepa. Aí vovô. Headshots. Headshots. É nóis. É nóis. É nóis. Vambora cambada. Chico trepa. Chico trepa cego vovô. Tô aqui já. Tô aqui atrás do senhor aqui. Não, não, não. Já escutei aí aqui ó. Força. Força. Bora. Vamos lá Chico trepa. Vamos fazer bonito aí pra criançada dar aquele like. É verdade. Aquele like e aquele favorito. É nóis. É nóis. É nóis. E vovô. Bora. Vai vovô. Vão. Primeiro vídeo aqui da nossa série de Calafidure. Vamos jogar até o final. Nessa aventura emocionante do novo Calafidure. Advancer. Watch Fairy. É nóis É nóis Vambora, vambora, vambora Pô, louco Ah Ah Ixi, e agora, hein? Vejo os explosivos deles Ainda podemos fazer isso Senhor, não somos uma equipe de demolição Não, não somos Caramba Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser movido Eu pego as cargas, senhor Só me dê cobertura Tem um cara ali Vambora Tá bom Chico Tripa, segue o vovô É nóis É nóis, Chico Tripa Vem no vovô Ajuda o vovô É nóis Caixa Pegamos lá o Vou dar escada Sai daí, rapaz Respeita as divisas Onde é que o senhor vai aí? Pega ele, vovô Pega ele Espera Pega ele, vovô Pega ele, vovô Pronto E aí, como jogando laser aí, velho O cara é deitado aí, Chico Tripa Pega o cara Eu tô dando retorno aqui, vou posição aqui pro senhor Tô do outro lado Pega a carga Altamente blindado Vai precisar achar o painel de acesso para armar as cargas dentro dele Entendido, senhor Mitchell, comigo Ok Vambora Vambora, vovô Pega lá, Chico Tripa Já tô aqui já Atrás do senhor Tô ajudando, vovô Tô ajudando Tô ajudando Pega lá, Chico Tripa Já tô ajudando Cadê o cara ali, vei? Pronto Morre aí, vei Chico Tripa Mata lá o Zain, lá Ó, ó o Zain Eu tô vendo aqui, vovô O Zain, atira o Zain O Zain que tá piscando, vovô Tá piscando Mata lá o Zain, lá Ajuda o vovô Falta só mais um, vovô Pronto Vambora, vei Vambora, vovô Vambora, vovô É nóis, vovô Vambora, lá em riba Lá em riba Lá em riba Só pra você esperar aí, irmão Aí, vovô Vixi, marinho Tem muita gente aqui, vovô Agacha Tem muita gente aqui, vovô Tá precisando de ajuda Ajuda é nóis Vambora, Chico Tripa É nóis Agacha Carrega Acabou, vovô E vamos nós E vamos nós É aqui Desarma aí pra nós aí, vovô Vambora Tô aqui Vambora Vambora Oh caramba Oh 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 Espera aí, velho Espera aí Ajuda, Chico Tripa Não se preocupe com o cronômetro Mais uma Vai! Ajuda, Chico Tripa! Estamos ouvindo! Precisa correr agora! Correu pra onde, véi? Pera aí, véi! Não! Pera aí, ô! Ô, ô! Certo! Te vejo do outro lado! Então falou! Caramba, precisar me jogar no chão, não! Paiassada que é essa aí! Ixi, caramba! Explodiu, vovó! Proteste, vovó! Por que eu e Chico Tripa? Caramba! Ai! Que que aconteceu? Fui atingido! Fui atingido! Ai, mudou! Se arrombou! Fui atingido aqui, Chico Tripa! Que que o senhor arrombou? Preciso de evacuação médica! Ah! Ai, ai, caramba! Fui atingido! Eu tô aqui, carai! Vou! Vou ficar bem! Caramba! Eu fui atingido! Vamos te levar pra casa! Tá bom! Fui atingido! Caramba, meu bra... Meu braço lá, ô! Pega meu braço, caramba! Cortaram meu braço! Ainda bem que foi o braço, né? E se fosse o pingolinho? Foi aí, então, nosso primeiro episódio de Calafiduri! Calafiduri! É nóis! É nóis! Eu e o meu netinho, Chico Tripa de Vó, tá aqui no YouTube! Espero aí que vocês tenham gostado! Cadê o like do vovô? E o favorito? E os comentários aí no vídeo? Eu tô esperando! Vovô tá esperando! Tá bom? Todo mundo aí, ó! Um grande abraço! Obrigado por ter assistido aí a nossa aventura em Calafiduri! E em breve a gente tá de volta com o nosso segundo episódio da campanha de Calafiduri! Advanced Watch Fairy! Um grande abraço! Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo! Tchau!